Olá, eu sou a Karina Favaro, faço parte do site, blog e canal www.veredazotexto.com E hoje eu vim compartilhar um pouquinho uma experiência de leitura que eu tive com os meus alunos do sétimo ano A Montanha da Água Lilás de Pepetela A Montanha da Água Lilás, fábula para todas as idades Ilustrações de Maurício Negro, editora FTD Antes de mais nada, aqui na quarta capa nós temos aqui as seguintes informações Em uma montanha é descoberto um líquido de cor lilás e aroma agradável de inúmeras propriedades Esse bem é extraído de forma insaciável Paralelamente, ocorrem transformações no modo de vida e nos valores dos descobridores A Montanha da Água Lilás entrelaça com maestria, linguagem poética e aguda visão crítica da sociedade É uma das obras-primas de Pepetela, escritor angolano, ganhador em 1997 do prêmio Camões pelo conjunto de sua obra Bom, antes de mais nada a gente precisa falar um pouquinho sobre Pepetela Pepetela é um escritor angolano e ele tem um viés muito forte com questões sociais e críticas políticas E na hora de trabalhar com essa obra é importante a gente ter um olhar para esse desdobramento que o autor Ele a todo momento faz na criação das suas imagens, das suas metáforas e dos seus personagens Logo na capa nós temos, é interessante mostrar para os alunos, professor Que a capa e a quarta capa elas se complementam Aqui nós temos uma planta, ela é uma planta caracterizada pelos africanos como uma árvore muito antiga E nessa planta a gente consegue visualizar várias, várias mãozinhas dentro das folhas E um líquido escorrendo, parece que é escorrendo por uma espécie de coluna vertebral dessa própria planta A gente entende que a ilustração do livro, juntamente com o prefácio do Benjamim Abdala Júnior Vão enriquecer a escritura de Pepetela Nós temos aqui, logo na apresentação, imagens maravilhosas Contemplando aí a evolução do ser pela sua tradição, pela tradição histórica africana E aí já na apresentação, depois da crítica de Benjamim Abdala Júnior Nós temos assim O avô Bento, em noites de cacimbo, à volta da fogueira, nos contou, fumando o seu cachimbo Que ele próprio esculpiu em pau especial Dizia a história que passou aqui mesmo, nas serras ao lado Mas pode ser que fosse trazida de qualquer parte da África Até mesmo do Oriente, onde dizem também a água lilás Se virmos bem, em muitos lados, pode ter uma montanha semelhante Eu só escrevi aquilo que o avô nos contou Não inventei nada Ou seja, aqui, logo na apresentação, nós temos a imagem de um avô Representando toda a tradição cultural, social da África Por quê? Essa tradição, ela permanece por meio da contação de histórias Que ela vai se propagando de geração a geração Aqui nós temos a imagem de uma árvore com muitas raízes Bem na coluna do avô Trazendo essa ideia, essa representação da sabedoria O quanto mais velho, mais sábio e mais conhecedor de todas as histórias E o avô fumando e contando ao redor de uma fogueira Essa história que o narrador vai contar agora Sem inventar absolutamente nada Eu gostaria de chamar a atenção aqui para o título A Montanha da Água Lilás Fábula para Todas as Idades Eu vou voltar essa capa já já Fábula, é importante que antes da gente entrar aí no texto Chamar a atenção para o repertório dos alunos em relação à questão da fábula Então a fábula, ela tem esse tom moralizante E aí a gente vai perceber que o texto, ele chama para esse tom E ao mesmo tempo existe a personificação dos personagens animalizados Então personagens que são animais E eles são personificados com características humanas Sempre num tom de uma moral Quando você abre os capítulos Você vai perceber que bem no começo A primeira linha de cada capítulo Ela tem uma cor diferente Para chamar a atenção É muito importante a gente chamar a atenção do nosso aluno Para esses sinais do texto Porque quando você começa o capítulo A primeira linha está em destaque Parece que começando uma nova história Uma nova fábula Dando a entender que é um novo trajeto da história Mas ao mesmo tempo é tudo a mesma coisa Então ele quer chamar a atenção para cada começo de capítulo Como se fosse uma quebra narrativa Bom, a gente vai perceber que todas as ilustrações Elas apresentam cores muito quentes Aí refletindo as cores da África Do sol, da terra Esse marrom E aí a gente também percebe Que o Pepetela quando ele vai escrever a trama Por meio de uma invenção do próprio avô A gente tem a construção A gente tem a construção de um narrador muito imparcial A comunidade dos bichos da planície E a própria montanha da Água Lilás Que é um outro personagem dentro da narrativa A própria montanha A gente entende que esses personagens todos Eles tentam viver pacificamente no começo do texto Mas ao mesmo tempo a gente percebe Que algumas categorias como os cambutinhas Que fazem parte São personagens que fazem parte da comunidade dos lupes Eles são personagens que são muito escravizados Eles são escravizados, eles trabalham demais São personagens pequenos, frágeis Os lupes também são pequenos, são frágeis Mas ao mesmo tempo são muito batalhadores, muito inteligentes E eles tem que buscar alimento para os jacalupes Que fazem parte da comunidade deles É uma espécie deles É um desdobramento da própria espécie Só que são seres muito maiores do que eles São seres gigantescos Só que os caras não fazem absolutamente nada Não trabalham, não pensam E eles só comem, só dormem e só mandam E aí os lupes, por serem menores Acabam aí ficando submissos As vontades dos jacalupes Só que surge na narrativa Uma água, a água lilás Que vai perpassar a montanha E essa água, ela é milagrosa Porque ela acaba com as doenças A água, ela deixa todos os animais sem pulgas Os animais ficam muito cheirosos É uma água libertadora para esses animais É uma riqueza natural que eles têm Só que aí a comunidade dos lupes Fala, nossa, a gente vai A gente pode ficar rico com isso daqui De que maneira? A gente pode comercializar Ficar rico no sentido de comercializar E eles passam a comercializar Um bem que é de todos Que é um bem natural E aí os bichos da planície Que são muito maiores E muito mais audaciosos Acabam aí fazendo com que os lupes Percam muito nessa negociação Não contando toda a trama Mas já trazendo aí Um desdobramento para o social Eu digo a vocês É importante que a gente faça Uma extensão inteligente Para as questões sociais e políticas Principalmente em relação ao contexto africano Quando a gente entende De que nós tivemos uma colonização presente ali Fazendo com que aquela sociedade Aquela cultura fosse abafada por um bom tempo Isso acontece com a sociedade dos lupes E aí dá para fazer vários desdobramentos Mas ao mesmo tempo é interessante notar Que é a questão da fábula Ela tem que ser trabalhada Ela tem que ser trabalhada Em primeira mão Bom, voltando aqui Todos queriam a água lilás E ninguém alcança a água lilás São várias mãozinhas tentando alcançar o inalcançável É a busca pelo poder A água lilás que aí pode vir a representar tantas coisas Bens naturais, bens materiais, petróleo Enfim, dá uma extensão boa em outras áreas Mas não na literatura Mas o importante é a gente entender É que essa água lilás Ela é inalcançável E todos querem alcançar o poder Pela vaidade, né? E tendo o poder em mãos Se todos nós buscamos o poder pela vaidade Do pó viemos ao pó Voltaremos Um beijo a todos Tchau Tchau Tchau